Hey boys, welcome to one more video, teacher Soraya na área e hoje eu quero falar com vocês sobre uma dúvida que me perguntaram que é qual a diferença entre os how na hora de fazer perguntas, sabe? Porque a gente até entende o how ali como how are you or how have you been, como sendo como, né? Como você está, como estão indo as coisas, né? Mais ou menos nessa ideia. Mas aí você se depara com how long, how often, how far, how high, how many, how much, oh my god, ok? Então vamos tirar todas essas dúvidas no vídeo agora, ok? Are you ready? Let's go! Bom, então pra começar o nosso vídeo sobre as dúvidas do how, o que significa cada um desses how, eu vou pedir pra você, pra você seguir a nossa página lá no Instagram, arroba Academia do Inglês, tá? Tem vídeo lá diariamente e você não vai perder porque são dicas que não estão aqui no YouTube, ok? Então eu espero você lá, arroba Academia do Inglês, tá bom? E, bom, agora já dei o meu recado, quero que você entenda um pouco mais sobre esses how, tá? Então o primeiro que eu vou falar é o how many, ok? How many. O how many nós podemos aí entender o conceito dele como quantity, ok? Então o que é isso mais ou menos? É quando eu quero saber a quantidade, a quantity, ok? De alguma coisa, tá? Lembrando que o how many eu uso pra coisas que é contável, tá bom? Então, por exemplo, eu vou falar how many people are there in your house, ok? Então, quantas pessoas tem aí na sua casa, tá? How many, ok? E aí um outro que confunde bastante, segundo, então, é o how much, ok? How much e how many, ambos falam, de certa forma, de quantidade. Só que o how many eu uso pra coisas contáveis e o how much pra coisas que eu não consigo contabilizar. Por exemplo, pensa em água, né? Líquidos, em grãos, não é? É mais difícil de você contabilizar, imagina? Então não dá, né? Então, neste caso eu uso how much, inclusive pra money também, tá? Aí você vai falar, ah, mas money eu consigo contabilizar. Não, você contabiliza moedas, né? Euro, dólar, reais, mas você não contabiliza dinheiro. Assim como no português também não, ninguém fala dinheiros, tá? Então é nisso. Então, por exemplo, se você quiser saber o preço de alguma coisa, você vai perguntar how much, ok? How much is the phone, tá? Qual o valor do telefone, do celular, ok? Então é isso, tá? How much, ok? Então falamos de how many, how much, e agora eu vou falar de how often, ok? How often, terceiro chegando aí, anota how often. Eu falo, então, sobre frequency, tá? Quando eu quero saber a frequência de algo, frequency, ok? Por exemplo, how often do you go to the gym? How often do you study English, ok? Então, com qual frequência? Você vai pra academia, você estuda inglês, tá? Então, how often, sempre, você tem que trazer essa frequência, tá bom? E você pode falar, ah, I sometimes go to the gym, ok? I always study English, né? Essa é a perfeição, ok? Eu sempre estudo inglês. É, vamos lá que a gente vai conseguir, tá bom? E aí, eu tô aqui dando várias dicas pra vocês, né? Falando sobre how, como utilizar cada um deles. E olha, eu só vou te falar o próximo se você já agora curte esse vídeo, tá bom? Então aproveita, já curte esse vídeo, deixa o seu comentário, tá bom? E aí, já fez? Hum, será que você já fez? Tá bom, então, já fez? Eba, vamos pro próximo. Então, eu falei do how often, ok? Cuidado que não é how often, esse T aí no meio, não faz a pronúncia, tá? Ele é mudo, então é how often, ok? Além do how often, a gente pode falar do how far. How far é quando eu quero saber a distance, ok? How far, tá? How far is the supermarket from your house, ok? Então, qual a distância do supermercado pra sua casa, tá? How far, ok? Ainda pensando em dimensões aí, a gente pode falar do how high. How high é quando eu quero falar da dimensão, mas assim, de altura, tá? Então, how far distance, how high, eu quero falar de altura, tá bom? For example, how high is the Big Ben, ok? Então, nossa, qual será a altura do Big Ben, tá? Então, how high, ok? Perfect. Tá, então vamos chegar com mais um aqui que é muito importante, o how long, ok? How long é quando eu falo sobre duration, ok? O period. For example, how long have you been studying English, ok? Mas quanto tempo, no geral, que você vem estudando inglês, não é? Desde quando? Começou quando? Quanto tempo, tá? Então, how long, ok? Normalmente é essa questão de period, ok? De duration, você quer saber a duração daquilo, tá? How long have you been studying English, tá? Quanto tempo que você está estudando inglês, ok? Seria isso, tá? E, para finalizar, temos o how old, ok? How old é quando eu quero saber a age de alguém, tá? How old are you, ok? How old, tá? Você é muito old ou você é pouco old? Por exemplo, old é o Silvio Santos. Silvio Santos é old, ok? Porque ele já está com 80, mais de 80 anos, então ele é old, ok? E aí, a pergunta não é quantos anos você tem. Seria mais ou menos quão velho você é, alguma coisa desse tipo. E aí, eles usam how old, ok? How old are you, tá? Se eu falo de mim, I'm 29, ok? I'm 29 years old, tá? É isso, ok? Então, nós falamos aí de todos os hows, ok? Que nós temos os mais utilizados, tá? Para que você fique ligado aí na diferença de um e de outro, para não escorregar na hora de falar, ok? So, guys, thank you very much. That's it for today. Don't forget, vai lá no Instagram, ok? Arroba Academia do Inglês. Bye, bye. See you.